No último final de semana, um temporal caiu em Carmo do Paranaíba. Sendo acompanhado por granizo e ventos fortes, houve queda de árvores que interditaram vias, telhados, muros de residências e fiações. Além disso, carros ficaram ilhados devido ao grande volume de água acumulado nas vias. Nesse momento, alguns cuidados devem ser tomados para a segurança dos pedestres e condutores que utilizam as vias. Com relação à queda de árvore, se for um galho pequeno, uma árvore pequena, a própria pessoa conseguir tirar, ela pode tirar, não é necessário o empenho do bombeiro. O bombeiro vai ser acionado quando é uma situação de um serviço que extrapola a capacidade da pessoa. Vai precisar de mais pessoal, mais equipamento, talvez motosserra, cordas. Então, nesse caso, realmente o bombeiro precisa ser acionado. Com relação ao carro que está ali na rua e tem água subindo ali, a questão do alagamento, às vezes chove uma chuva muito intensa, num período muito curto, a água fica alagada em alguns pontos mais baixos. A sugestão é não entrar nesses pontos com o veículo. Tem a opção da pessoa fazer um contorno, retornar, passar por outro caminho. No momento que está alagado, a pessoa não sabe se ali está profundo, se está raso, se tem algum buraco, se a água levou para ali algum pedaço de meio fio, pedaço de asfalto. Então, sim, há um grande risco dela entrar com o carro e ter problemas. Então, a sugestão é que não entre. Se a água começar ali a chegar na altura da roda do carro, já é um alerta. Ali, já, dali para frente, a gente não sugere que vá, porque o risco de ficar com o carro parado ali é muito grande. Mesmo em casa, o temporal pode provocar alguns estragos. Os principais são relacionados à queda de energia. É importante que a pessoa tenha uma lanterna para caso ocorra um blackout, ela possa utilizá-la. São três situações. A primeira é justamente a preparação. Tem em casa sempre lanterna carregada. Tem em casa vela. E se numa situação começou a armar chuva muito forte, começar a dar relâmpagos e cair raios, a sugestão é desligar todos os equipamentos eletrônicos, elétricos e eletrônicos que possam ser desligados. E ocorreu lá a queda de energia de noite. Ficou tudo no escuro. Aquela lanterna que a pessoa tem em casa, ela pode usar. Vai ajudar bastante. Tem os celulares também, que tem as lanternas. Porém, o celular tem um tempo de bateria menor. A lanterna seria para uso mais curto. E o blackout pode durar muito tempo. E também a questão da vela. Porém, a vela, a gente faz uma ressalva de que a vela, você não pode colocar ela em cima de uma superfície qualquer. Você tem que colocar ela em cima de um prato. Você pinga lá um pouquinho dela no prato. Depois você coloca ela em cima daquele pingo, para ela ficar fixa. Porque se ela chegar a cair, ela vai cair dentro do prato. E isso vai evitar incêndios durante o uso dessa vela, até a energia voltar.